Maior bajulador do MPLA, Mastabuic, imigra para a Europa em busca de melhores condições, mas mantém apoio ao partido dos camaradas MPLA. Minha família, em condições normais, isso aí nem seria notícia não. É só um wiki. Céu do país, tá imigrado como qualquer um angolano. Mas, estamos a falar de um boca doce, de um boca de peixe. Estamos a falar de um homem que bajula o MPLA torta à direita. De um homem que exalta o nome do MPLA torta à direita. De um homem que bate no peito que o MPLA é a melhor escolha de tudo. Então, por que que esse homem vai imigrar? Se ele tá sempre a apoiar o MPLA, fica na banda, na banda da Cunha. E ele tá a bajar pra quê? Paradoxo. Ok? Mastabuic, meu irmão. Há quem diz que ele tá na Alemanha. Há quem diz que tá em Portugal. Não sei mais. Não tá na banda. Se é um bungle, também não sei, porque ele nem publicou nenhuma foto na Alemanha e nem em Portugal. Talvez é bungle, talvez é bungle. Mas, se é verdade, minha família, tá provado que mesmo aqueles que estão aí a te incentivar a votar no MPLA, a ficar na banda, também estão preocupados com as suas vidas. Tomem nota, minha família. Tomem nota. Então, fica ligado neste vídeo. Olá, pessoal. Aqui é o Fábio Brancês. Vou subir o Henrique Estresse pra mais um vídeo nesse canal, pessoal. Se não tá inscrito, se inscreve no canal. Deixe o seu like, porque é muito importantíssimo. E ative as minhas dúvidas. Não te não perder nenhum vídeo. Minha família, esta é a melhor oportunidade pra você que quer estudar em Portugal. É isso? Ah, não. Não estresse. Os agendamentos estão bem difíceis. Calma. Tu não sabias que, para o visto de estudante, tu não precisas de agendamento? É direto. Então, o momento é esse. E os preços das universidades, dos centros de formação, não estão assim tão puxados pra você perder essa grande oportunidade. Ah, não estresse. Eu acho que o visto de estudante é boa de problema, é boa de confusão ali, ali. Tá bom. Não pensa duas vezes. Contacte agora mesmo a Real Viagem. A Real Viagem vai tratar o processo pra você. E quando você chegar em Portugal, a Real Viagem vai continuar a te assessorar pra você conseguir todos os seus do cu. É isso aí. Os NIF, os NICE, os CINCE, os CIT, os KID. Tudo aí. A Real Viagem estará contigo até o final do processo. E o final do processo é só quando você vai receber a tua residência, minha filha. Então, não perde tempo. Ah, não estressei, não quero estudar. Quero só o Cplp. Tá bom. A Real Viagem está com uma promoção de verão. Um desconto muito considerável para vistos Schengen da Holanda, da Bélgica, Schengen de Portugal também. Então, família, liga já na Real Viagem pra você não perder essa grande promoção de verão. Minha família, este jovem que vocês estão a ver na tela chama-se Masta Buic Cristóvão, um militante apoiador ativo do partido maquiavélico do MPLA. Ele é do MPLA e sempre apoiou o João Lourenço nas redes sociais. E recentemente ele viralizou na internet depois de abandonar o país em busca de trabalho e de uma vida digna para ele e a sua família na Europa. Minha família, se você quiser ficar ligado em todas as informações que acontecem no mundo em Angola, acesse agora o nosso site que é enriqueestresse.net. Aí você vai receber todas as informações no ponto, minha família. Não perde tempo. O site foi criado com muito amor para atualizar todos que acompanham o nosso canal. Começarão a surgir muitas informações. Ah, não, Masta Buic abanonou o MPLA, abanonou o barco. Mas o homem disse que não abanonou o barco. Vai continuar a ser homem do MPLA mesmo no exterior. Abre aspas. Era só para dizer que estou na Alemanha, né? Falo a partir da Alemanha. Para onde vim? Aquela informação que está a circular nas redes sociais não tem nada a ver comigo. Não fugi do MPLA. Eu sou do MPLA e vou fazer política onde eu for. Na realidade, saí de Angola para procurar melhores condições de vida para mim e para os meus filhos. Sempre disse que os meus filhos não podem sofrer aquilo que eu já sofri, né? Acho que, como bom pai, qualquer homem que é pai e ama os seus filhos tem de lutar por eles. Pela saúde, pela educação. Essas coisas. Por isso, decidi sair de Angola. Não fugi do MPLA. Porque eu sou do MPLA. Não abandonei o MPLA. Disse Mastabuiki em áudio dirigido à rádio MFM. Tá aí, minha família. Mastabuiki. Militonto do MPLA. Para quem não está a lembrar dele, né? Vou que colocar alguns vídeos do Mastabuiki. Como é, família? Estamos aqui mais para falar dos ganhos do país. Eu esperei durante as semanas todas, quando essa imagem saiu ao ar, Esperei para ver pronunciamento dos militantes dos Niaras. Estás a ver como o presidente dos Niaras, a falar de coisas boas, de progresso no país. Então, um bem desse público, vocês só querem criticar. Não querem dizer não. As coisas estão a andar. Não, meus irmãos. Ou são angolanos, ou não são. Ou amam Angola ou não amam. Porque se você defende Angola, as coisas boas do país, devem falar. Deve bater palma. Porque é benefício para nós que estamos cá em Angola. Estás a ver, né? Isso é ganho. O Executivo está a trabalhar. O MPLA está disposto a trabalhar com o povo. Mano, e é teu mojeto? Viva o MPLA. Viva o Executivo. Camarada João Lourenço. Vem cá, vem. Mangolé, vamos conversar. Vocês são intrigistas. É? São fofoqueiros. E querem sujar a imagem dos músicos e as figuras angolanas que foram à natividade. Então, não é uma honra convidar o bonga para um jantar com camarada presidente. O presidente dos angolanos, João Mano Gonçalves do Oresco. Não é uma honra. Meteu o Vitor Hugo Mendes ao lado do presidente. Não é uma honra de não se colher a paz. Como é que é possível? Vocês, os ativistas do Bunglebang, acham que está errado. Será que o Nhiara, o vosso presidente dos Nhiara, já vos convidou para ir tomar pelo menos uma xícara de café? Nunca! Mas querem criticar a iniciativa do presidente da república, João Lourenço. Epa! Era só para dizer que todos vocês estão de parabéns. E o meu MPLA continua a trabalhar, dieto mu dieto. Está aí, minha família. Este é o militante Mastabuíca. Que sempre falou que o MPLA é o partido certo, o MPLA, blá, 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 blá. Agora abandonou já o barco. Tirou o pé da limonada. E eu te pergunto. Você que fica aí a gritar, MPLA, MPLA, os que vos motivam, estão a bazar. Está bem, Gui? A educação para os seus filhos. A Angola não tem. Basou. Saúde para os seus. A Angola não tem. Basou. Vais confiar no MPLA. Se aqueles que recebem uns Miquem, Miquem do MPLA estão a bazar. Ele recebia uns Miquem, Miquem do MPLA. Ele não abria a boca do nada, não. Ele falava e recebia. Era boca de peixe. Boca de peixe? Não sabe de quem? Boca de peixe? Não sei o que fala à toa. Está vendo? Ele recebia dinheiro do MPLA. E basou. Tirou o pé da limonada. Porque o país não oferece condições para ninguém. Ah, não estresse. Eu ganho bem a Angola. Está bom. Então eu parti. Mas amanhã? Uau, não vais ficar doente. Não vais pensar duas vezes. Se tem dinheiro, vai ser Portugal, Espanha. Vais lá. Então, já viram aqui um espanhol a visitar se tratar em Angola? Já viste? Não vais ver porque lá existem condições. Até tem angolanos que ganham bem Angola. Mas optam por levar os filhos fora do país. Porque eles querem o melhor para os céus. E o país, infelizmente, não te oferece essas condições. Infelizmente, não te oferece. Então, mas sabe o que basou? Tirou o pé da limonada. Ah, é isso aqui mesmo, família. E você? Vai ficar gritando sempre MPLA, MPLA, VIVA, 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 VIVA. Até quando? Está a basar? Então, tirou o pé da limonada. A tua opinião nos comentários desse vídeo. Se você gostou, deixe o like, comando e partilha para mais você ter acesso a esta informação. Agradeço a Angola. E a pessoa, vamos ver agora. Fica a nossa família.